Ai, o verbal. Até parece com você. Bem, não parece muito, mas o que importa é minha filha. Nossa filha, né? Que bom, uma menina. Mas, doutor, e o cordão umbilical? Foi difícil, mas eu consegui evitar que o cordão umbilical sufocasse a menina. Ela precisa sentir o cheiro da minha, para eu ficar feliz quando nasce. Ela terá que repousar. Você perdeu muito sangue. Se tiver febre, me chame imediatamente. E não se canse. Pode deixar que eu cuido dela, doutor. Conheço ervas boas para evitar a febre. Qualquer coisa, me chame, srita. Ô, Bebal, eu preciso te dizer uma coisa. Moleque, você não viu o que o doutor disse? Você não pode falar muito. Mas eu preciso te dizer. O mais importante é a sua saúde, né? Bebal, eu já escolhi o nome do nosso bebê. Eu quero que a nossa menina... Eu quero que ela se chame Clara. Como a sua mãe. Clara? Clara. Como a mãe que você nunca conheceu. A nossa clarinha. Ai, doutor. Doutor, doutor Eduardo, eu não... Eu não estou me sentindo bem. Ai, eu não ia no peito. Eu vou levá-la para o quarto dela. Ai. Oi, doutor. O que é? O senhor de aqui é... O seremo está muito bem. Deixa que eu carrego a seremo. O que é? 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 Doutor, o que é que aconteceu? De repente ela começou a incalibrecer, ficou tonta. Pode ser nervosismo. Ai, doutor. Ai, doutor. Ai. Eu sinto uma dor muito forte. Amador. Ai, doutor. Ai. 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 Você. Você. Suma daqui. Suma daqui. Sai. Cristina. Cristina. Me largue. Me largue. Eu quero acabar com o desespero. Me solta, Felipe. Ela está lá dentro. Eu vou acabar com ela. Cristina, pare. Você está fora de si. O que está acontecendo aqui? Eu quero acabar. Eu estava no quarto. Eu vi um grito. Ela estava lutando com isso. Cristina. Sai. Calma. Sai daí. Calma. Cristina. Cristina. Sai. Sai daqui. Sai. Doutor, faça alguma coisa. Perfume. Eu preciso de perfume. Perfume, ajuda a reanimar. Serena, acorde. Sai. Sai. Não há nada nesse espelho, Cristina. Sai. Não há nada no espelho. Débora. Cristina. Eu vou tirar você daí. Cristina, você está muito nervosa. Você tem que cair. Sim. Eu não quero ela. Sai. Cristina. 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 Estamos só nós aqui. Só nós. Vem. Vem. Você precisa se deitar. Vem, minha tia. Vem. Isso. Isso aqui. Isso. Perdão, Rafael. Perdão, eu não sei o que deu em mim. Não tem por que pedir perdão, Cristina. Você... Você se descontrolou. Eu cuidarei dela. Depois gostaria de falar com você, Rafael. Estarei na estufa à sua espera. Com licença. Agora, Serena. Serena? Serena, o que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei. Eu senti como... Como se alguém tivesse querendo me atacar. Atacar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.